MÚSICA Fui, fui Aí eu não fui Aí você não sabe, eu vou me acompanhar, né? Vamos lá, vamos lá Obrigado, obrigado, eu vou me acompanhar A conta de? A hora sim, de novo A hora sim, duas horas? É, é difícil Sempre aqui tá difícil, pra xinéu Falei eu matando com uma, só aqui Tô falando, só com duas rodas A gente vai lembrar, vamos lá, hein? A conta é o 3 1 3 3 4 6 É, tá faltando alguém É, é Vou tentar igual Ele é alto, né? Ele não consegue Eu vou começar, eu tô te ajudando Vamos lá A conta é o 3 1 3 3 Opa Eu vou subir, eu vou agora Agora eu vou Agora eu vou 1 Opa 3 Agora eu vou, eu tô no tempo 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 8 9 10 10 11 12 10 12 13 13 13 15 15 15 19 Seu coração de cavaleiro? Para, família. Vamos sair, outra perna. Vamos sair, família. Que lindo, hein? Prepara. Vamos sair, eu quero muito barulho, viu? Muita palma, muita palma. Não peca, não peca. Preparou? Vamos lá? 5 a 10? 5 a 10? 5 a 10? Vamos. 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 Segura. Vamos. Vamos. Vamos de novo. Vamos de novo. Prepara. Vai. Hop. Estou louco. Praticado. Opa. Opa. Mudou, mudou. Opa. 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 Tchau, tchau.